A construção da escola básica filial de Tassi Ibon em Lautem atinge atualmente os 50%. A construção da escola básica filial de Tassi Ibon em Lautem foi antigamente parada durante três meses. O chefe do grupo de trabalho do projeto comunitário, Ângelo Miranda, confirmou que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto efetua o geopagamento da segunda fase para garantir a continuação da obra. O projeto de construção do estabelecimento de ensino atinge atualmente os 50%. O ensino básico filial de Tassi Ibon não reuniu condições que dificultam as atividades letivas, principalmente na época da chuva. Por isso, o coordenador da EBF de Tassi Ibon de Lautem, Duarte Simões, pede ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto que acelere a obra. A construção gasta 89 mil dólares americanos. A finalização da obra está prevista para dezembro deste ano. Almeida dos Santos, na reportagem. Aduhetam informação factuais não atuais? Queda halua, inscreva-se e recanal RTTL. Haneihan, botão notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek.